A Nasashop está fazendo um sucesso enorme aqui no Ipiranga. Parou a Lodge Cochrane aos finais de semana, não é verdade, Machado? Fazendo fila. Por quê? Eles têm inovações. Essa loja recebe lançamentos assim quase que diariamente. Você encontra desde o papel para a sua impressora até um equipamento de última geração. Sem dúvida. E tudo que fez sucesso na Feira da Informática, o Machado aqui da Nasashop já recebeu e vai vender para você com preço muito bom. Eu quero começar, Machado, com o Verbatim, que está fazendo sucesso, né? Absoluto, né? 5 dólares e 85, a partir de 5 dólares e 85, o original. Esse é o original? O original. O importado que você vai encontrar aqui na Nasashop. Eu quero passar agora para a linha de impressoras, inclusive um fenômeno que foi lançamento na Pondex. Verdete da Pondex. Essa aqui. Essa impressora, ela funciona também como plotter. Para engenheiros, para arquitetos, não é verdade, Machado? Naturalmente. É da Mirage esse produto, tá? Ela funciona como plotter, uma jata de tinta. Tanto faz a função, as duas funções, é uma bifunção, né? Como impressora ou como plotter. Ela sai mais barata do que um plotter normal. Não é verdade? Olha só que impressionante. E a linha de convencionais, impressoras convencionais, essa da Mirage, por 619 dólares. 132 forras. A partir desse preço, você encontra outros modelos de impressoras. Pagados em 5 vezes. 5 vezes? É por isso que está fazendo sucesso também, né, Machado? 5, 2, 0, fixo. Fixo. Eu quero mostrar para você o monitor. Esse é o monitor Super Verge A, 14 polegadas. ADD é um dos melhores, né? Um não. É um dos bons produtos que o mercado nacional encontra. O preço desse, 325 dólares comerciais. Pagados em 5 vezes, fixo, sem cruzeiro. Que vantagem. Microcomputador. Microcomputador. Esses? A partir de 400 dólares. Pagados em 5 vezes também, fixo. A partir de 400 dólares? É. Eu vou vir aqui que você vai fazer um bom negócio. Está vendo? É impressionante. Nasashop com tudo para informática. São mais de 4 mil itens. Inovando, com lançamentos. Tudo você vai encontrar. Eles estão aqui para te servir, né? Da melhor forma possível. O usuário aqui. Vem a fazer fila aqui nesse final de semana, que nós estamos assim, abaixo da realidade. E o ótimo negócio te espera em informática aqui na Nasashop. A promoção que a gente mostrou para você até o próximo sábado. Sem dúvida. Amanhã, domingo, eles estão abertos, sim. Porque a fila vai estar na porta das 9h até as 16h, na Rua Lorde Cochrane, 775 Nipiranga, esquina... Quase eu acompanhando 1600. O telefone daqui é o 914-2266. Eles estão te esperando. Bons negócios, com certeza, em informática na Nasashop. Sem dúvida. Muito obrigado. Até mais.